Olá, todas e todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula feita para a disciplina de Biologia, primeira fase dos cursos integrados de Refrigeração e Climatização e Telecomunicações do IFISC São José. Nas aulas anteriores, a gente falou da fotossíntese e da respiração celular, dois processos fundamentais para a manutenção da vida no planeta Terra. A gente viu que esses dois processos envolvem transferência de energia entre diferentes compostos e que um grande composto carregador de energia dentro da célula é o ATP. Na fotossíntese, o ATP produzido na etapa fotoquímica vai fornecer a energia que permite a maquinária enzimática, quer dizer, as proteínas do cloroplasto, converter gás carbônico e matéria orgânica, usando hidrogênios e elétrons derivados da água. Na respiração, o objetivo é produzir ATP para fornecer para a célula. Então, a maior parte do ATP produzido nas mitocôndrias é exportado para o restante das células para que as demais proteínas celulares consigam realizar trabalho. Tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias têm um eficiente sistema de produção de ATP que envolve transferência de elétrons ao longo de proteínas de membrana. A produção de ATP que acontece nas membranas internas dos tilacóides é chamada de fotofosforilação. Lembre-se que foto é radical que está relacionado com luz. Fotofosforilação significa adição de fosfato com a energia que vem da luz. Já na mitocôndria, a produção de ATP depende de energia que é liberada em reações químicas de oxidação da glicose, e por isso é chamada de fosforilação oxidativa. Vamos ver como é que acontece a fotofosforilação primeiro, e depois a gente vai ver que a fosforilação oxidativa é bem parecida. Nas membranas internas dos cloroplastos tem várias proteínas inseridas. Uma dessas proteínas é o fotossistema 2. O fotossistema 2 está associado ao pigmento clorofila e é capaz de canalizar a luz para energizar elétrons da molécula de água. Ele energiza esses elétrons graças à luz que recebe até que dois deles se desprendem e a molécula de água se dissocia, se convertendo em dois hidrogênios livres, quer dizer, dois prótons, e um átomo de oxigênio, que se junta depois com outro oxigênio igual a ele e se converte em oxigênio molecular, que vai-se embora para fora da célula e, no fim, vai-se embora para a atmosfera. O cloroplasto não vai mais precisar desse oxigênio. Olha aqui a membrana do tilacoide e está aqui o fotossistema 2. A água é fotolisada aqui dentro. Os oxigênios produzidos vão-se embora, os hidrogênios se acumulam no interior do tilacoide. Os elétrons ficam aqui associados ao fotossistema 2. O que vai acontecer agora é que esses elétrons vão ser transferidos ao longo de proteínas da membrana do tilacoide e esse fluxo de elétrons dá energia para que algumas proteínas dessa membrana realizem trabalho. Mais ou menos com uma corrente elétrica mesmo. O trabalho dessas proteínas é pegar mais prótons do lado de fora do tilacoide, quer dizer, do estroma do cloroplasto, e bombear eles para dentro. Então, o fluxo de elétrons pelas proteínas da membrana do tilacoide permite que elas bombeiem prótons para dentro do tilacoide. Para quê? Para produzir ATP depois, a gente já vai ver como. Quem faz esse bombeamento é uma proteína chamada citocromo B6F. Ele pega os elétrons do fotossistema 2 e transfere para o fotossistema 1. Essa passagem de elétrons permite que ele bombeie prótons para dentro do tilacoide. O fotossistema 1 também capta energia luminosa e energiza de volta os elétrons que podem voltar para o citocromo B6F e de novo para o fotossistema 1, gerando um ciclo de elétrons. Quando já tem prótons suficientes acumulados no interior do tilacoide, esses elétrons, em vez de voltar para o citocromo, vão ser captados por um NADP+. NADP+, tem a mesma função do NAD+, que a gente viu na aula passada. Ele capta um par de elétrons mais um hidrogênio e leva isso para o estroma do cloroplasto, onde vai acontecer a produção de matéria orgânica. A gente acabou de ver como elétrons e hidrogênios da água são transferidos para o estroma do cloroplasto para reagir com gás carbônico e formar matéria orgânica. Mas a gente ainda não viu como o ATP é produzido. O fluxo de elétrons que são energizados no complexo 2, passam pelo citocromo e são energizados de novo pelo complexo 1, permite que o citocromo bombeie prótons para dentro do tilacoide. O que acontece como resultado é que o lado de dentro do tilacoide fica com um acúmulo de prótons de cargas positivas. E vocês aprenderam lá no primeiro grau que cargas iguais se repelem. Então esses prótons vão querer sair do tilacoide de qualquer jeito. A única saída que eles encontram é um complexo de proteínas, quer dizer, uma máquina formada por várias proteínas juntas, chamado complexo CF0-CF1. Esse complexo CF0-CF1 permite a saída dos prótons do tilacoide e essa passagem de prótons faz essa máquina girar e ela causa o choque entre ADP e fosforino orgânico, com energia cinética suficiente para que aconteça a ligação, formando ATP. Muito ATP. Os hidrogênios que saíram do tilacoide pelo complexo CF0-CF1 podem ser bombeados de volta para dentro do tilacoide ou podem se associar ao fotossistema 1, onde vão estabilizar a NADP+, mais um par de elétrons, formando NADPH. Pronto! A gente tem tudo o que precisa para a etapa de fixação do carbono que acontece no estroma do cloroplasto. Esses elétrons e prótons carregados pelo NADPH vão participar de um conjunto de reações no estroma do cloroplasto catalisadas por uma série de enzimas, onde vão reagir com carbono formando matéria orgânica, principalmente glicose. Esse conjunto de reações é cíclico e recebeu o nome de ciclo de Calvin em homenagem ao bioquímico que descreveu essas reações. Nele, basicamente, gás carbônico ganha elétrons e reage com os hidrogênios trazidos pela NADPH até ser convertido em um composto chamado gliceraldeído 3-fosfato, que sai do ciclo e vai ser transformado em glicose depois. Para essas reações acontecerem, é preciso energia, e essa energia vem da quebra dos ATP que foram produzidos na etapa fotoquímica. Lembrando, a produção de ATP no cloroplasto acontece essencialmente para fornecer energia para o ciclo de Calvin, para produzir glicose. Ou seja, a maior parte da energia que a planta absorve na fotossíntese fica armazenada na glicose, que é produzida a partir do ciclo de Calvin. Na respiração, a produção do ATP é para manter as proteínas do restante da célula funcionando. Por isso, quase todo o ATP que a mitocôndria produz vai ser exportado dessa organela. Começa assim. Lá no citosol, fora da mitocôndria, como a gente viu em outra aula, a glicose é quebrada em dois piruvatos. A gente viu na aula de respiração também que, em presença de oxigênio, esses piruvatos vão ser convertidos em radicais acetil que entram na mitocôndria. Aqui no espaço interno da mitocôndria, esses radicais acetil são transferidos para um composto chamado oxaloacetato, que se junta com acetil e vira citrato. Não te preocupa em memorizar, apenas acompanhe o raciocínio, tá? O citrato vai sofrer várias modificações a partir daí. Vai perder elétrons, vai perder hidrogênios, vai perder carbonos na forma de gás carbônico, até virar oxaloacetato outra vez. Esse conjunto de reações cíclicas foi descrito por um alemão chamado Hans Krebs, e ficou conhecido por isso como ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Os hidrogênios e elétrons vão ser captados por acceptores de elétrons, NAD+, que vocês já conhecem, e FAD, que é um outro acceptor de elétrons parecido com o NAD+. Essas transferências de elétrons vão dissipar energia também, que vai ser utilizada na produção de ATP. Então, para cada piruvato que é convertido em acetil e entra no ciclo do ácido cítrico, são produzidos NADH, FADH2 e um parzinho de ATP. O ATP já é exportado na mitocôndria, pronto. Afinal, esse é o trabalho da mitocôndria, né? Ele vai para o restante da célula fornecer energia para alguma proteína realizar trabalho. Os NADH e FADH2 produzidos vão entregar esses elétrons e prótons para a próxima etapa da respiração, que é chamada de cadeia respiratória, que acontece na membrana interna da mitocôndria e é bem parecida com o transporte de elétrons que a gente viu lá no cloroplasto. Basicamente, os elétrons vão sendo transferidos de proteína em proteína ao longo da membrana e esse fluxo de elétrons vai permitir que essas proteínas bombeiem prótons para o espaço entre as membranas da mitocôndria, gerando um acúmulo de prótons nessa região. Esses prótons vão querer voltar de qualquer jeito para a matriz mitocondrial e a única passagem deles é por uma máquina de fase ATP, bem parecida com aquela do tilacoide. Essa aqui recebe o nome de complexo F0F1. Olha só, os NADH liberam seus elétrons para o complexo 1 da cadeia respiratória. O complexo 3 rouba os elétrons do complexo 1. Esse fluxo de elétrons faz com que o complexo 1 bombeie prótons para o espaço entre as membranas. O complexo 2 recebe os elétrons do fase H2 e o complexo 3 rouba os elétrons desse complexo 2 também. O complexo 4 rouba os elétrons que o complexo 3 tirou do complexo 1 e do complexo 2. A passagem de elétrons pelo complexo 3 faz com que ele bombeie mais prótons para o espaço entre as membranas. Aqui é que entra o oxigênio finalmente. O oxigênio é o aceptor final dos elétrons. Ele é o único que consegue roubar elétrons do complexo 4. Um oxigênio molecular se junta com dois pares de elétrons e se quebra, se convertendo em 2O2-, quer dizer, oxigênios livres que têm carga negativa 2-. E cada um deles reage finalmente com dois hidrogênios formando uma molécula de água. Enquanto isso, os prótons, quer dizer, os hidrogênios que foram bombeados para fora, voltam para o interior da matriz mitocondrial passando pelo complexo F0-F1, fazendo com que ele gire e tenha energia cinética para juntar muitos ADP mais fósforos inorgânicos, produzindo muitos ATP. Esses prótons podem ser bombeados para o lado de fora pelas proteínas da cadeia transportadora de elétrons, de novo, para gerar mais ATP, ou reagir com os oxigênios, formando água no final. Em resumo, o ciclo do ácido cítrico que acontece na matriz mitocondrial fornece hidrogênios e elétrons. Os elétrons vão ser conduzidos por uma série de proteínas que usam essa energia para bombear prótons para o espaço entre membranas. Os prótons voltam para a matriz mitocondrial, fazendo funcionar a máquina de fase ATP, que é o complexo F0-F1. No fim, os elétrons e os hidrogênios vão reagir com oxigênio e formar uma molécula de água. E está pronto o processo! Bom, nessa aula eu expliquei esses fantásticos processos de produção de ATP que acontecem no interior da mitocôndria e do cloroplasto. A aula foi bem complexa, claro, mas eu acho importante porque ela mostra muito bem alguns trabalhos que proteínas fazem no interior das células e mostra de um jeito bem legal como energia e matéria interagem o tempo inteiro. Gosto muito dessa aula porque ela usa bastante conhecimento de química, física, biologia, tudo junto. Que, na verdade, a natureza é assim, né? O mundo não está dividido em biologia, química e física. Tudo é uma coisa só, tudo funciona junto ao mesmo tempo. Eu realmente espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Espero ver vocês de volta na próxima aula. Então, fiquem com aquele abraço e cuidem-se muito!